Mais um vídeo aqui com vocês Tá divulgando o site O cara Desse meu neto O site do amigo dele Eu vou divulgar aqui O campo Tá pensando que tem Vou mostrar tudo Tudo do site Vou colocar aqui Realmente das um Desse meu neto 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 Submitão Mas Quero Desse meu neto Desse meu neto vamos ver o site o vinho foi esse cara aí que mandou eu gravar serve alguém mais vai falar manda salve aí só um não dá aqui é o dono do sérgio né beleza deixa de dia aqui vou mostrar aqui tudo tem nada aqui a vocês aí do sérgio eu tô criando um serve aí só preciso de crédito para dor ou para fazer o sérgio você pode ser está aqui Eu vou dar um corte aqui e vou voltar em outro lugar. Caramba, tem até o pote aqui. Deixa eu ver essa forma aqui. Olha, se minha voz estivesse aí embaixo, deixe um comentário aí. Eu vou dar mais um corte aqui. Agora é a mina. Deixa eu ver aqui. É de graça. Até aqui tá muito barato os preços. Ninguém não quer ficar OP rápido, né? Acho que o dano queria assim. Deixa assim. Que a mina, ó. Esmeralda. Vou dar mais um corte, beleza? Galera, aqui é a arena aqui, ó. Até que tá da hora, gente. Não achei muito feio, não. Até da hora. Olha. Esse aqui é mais um vídeo aqui, ó. Mostrando, divulgando o server, né? Não sei quem apareceu aqui. Aqui é mais um server. Não vou deixar o IP na descrição e o poste aqui. E o login pra... Pra doar. Beleza? Deixa o like. Se inscreve no canal. Divulga o canal. Que ajuda muito o canal. Eu quero chegar aqui a 300... 300 subs. Conto com vocês. Beleza, galera? Falou!